Olá! No momento de planejar a viagem para o exterior, um dos primeiros passos é verificar a obrigatoriedade do visto para a entrada no país de destino. O processo de solicitação do documento varia conforme a duração e o objetivo da viagem. Está com dúvidas sobre o assunto? Saiba mais! Estamos no estúdio com o conselheiro Paulo Gustavo Santana, chefe da divisão de imigração do Ministério das Relações Exteriores. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Para a gente começar, temos a pergunta do Wesley Sato, da rádio Sara Brasil FM, em Brasília. Quais os tipos de vistos existentes e qual a duração de cada um deles? Há um número muito grande de vistos, dependendo da finalidade da viagem da pessoa. Os principais seriam vistos de turista, vistos de negócios, vistos de estudante, vistos de trabalho e vistos de permanência. E a duração deles, mais ou menos? Um visto de turista para o Brasil, via de regra, dura 90 dias. Um visto de negócios também. Há possibilidade de ser mais longo dependendo de acordos bilaterais com outros países. Um visto de trabalho, normalmente, é de até dois anos. E um visto de estudante, é normalmente até um ano. Que países exigem a retirada dos vistos? Onde fazer essa consulta? Onde a gente pode ver a lista? Via de regra, os países exigem visto uns dos outros para que estrangeiros ingressem em seu território. Para que um estrangeiro não precise, normalmente há celebração de acordos. O Brasil tem celebrado acordo de isenção de visto com mais de 90 países. Alguns países exigem visto. Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, vários países africanos. Mas há importantes parceiros brasileiros que não exigem mais visto para fins de turismo e negócios de brasileiros. Como todos os países da América do Sul, a grande maioria dos países da América Central, todos os países da União Europeia. Então, há um amplo leque de países para os quais brasileiros podem se deslocar sem a necessidade de visto para fins de turismo e negócios. Ah, tá. Porque se for estudar, já é outro procedimento. Já é outra coisa. E sobretudo para trabalhar. É um acordo de reciprocidade com o Brasil. Exatamente. Ok. E como funciona a emissão do visto? Normalmente, para você solicitar um visto dos mais simples, é necessário que você leve o seu documento de viagem, pague a taxa, normalmente relacionada àquele tipo de visto, leve a sua passagem, meios que comprovem que a sua ida está efetivamente relacionada ao tipo de visto que você está pedindo. E aí, dependendo do tipo de visto, serão pedidos documentos relacionados àquilo. Como, por exemplo, para estudante, normalmente os países pedem comprovante da matrícula. E pedem também um comprovante de que você conseguirá se manter naquele país durante aquele período. Para um visto de trabalho, normalmente é pedido o contrato de trabalho. Aqui no Brasil, por exemplo, para nós darmos um visto de trabalho para um estrangeiro, é necessário uma autorização prévia do Ministério do Trabalho. Somente após a obtenção de tal autorização é que o Ministério das Relações Exteriores pode emitir um visto. Tudo isso, toda essa documentação, vai na embaixada ou consulado do país dirigido, né? Exatamente. Esse é o principal conselho. Quando um brasileiro deseja deslocar esse outro país, que ele procure a embaixada daquele país para se informar. E ter o visto nem sempre é garantia de entrar no país, né? Exatamente. O visto é uma expectativa. Já é um primeiro passo para você ingressar. Mas a autoridade migratória, no ponto de entrada, pode barrar a pessoa. O tema migratório, ele é ainda hoje extremamente discricionário. As autoridades no ponto de fronteira podem determinar quem entra ou não, mesmo com visto. Por isso que é importante que quando um brasileiro viaja para o exterior, ele leve os números do telefone de plantão da representação brasileira naquele país. Porque se ele estiver em algum momento em dificuldade ou esteja sendo barrado, ele entre imediatamente em contato com a representação brasileira para que receba o auxílio devido. Agora temos uma dúvida que veio pelo nosso WhatsApp da Ashley Pinheiro. Consegui o visto de estudante, mas quero entrar no país que vou estudar antes de começar as aulas. Posso? Ashley, o primeiro conselho que eu posso te dar é que você procure a página eletrônica e procure se informar junto à embaixada do país para onde você vai. Porque cada país tem a sua legislação. No caso brasileiro, uma pessoa que tem um visto válido pode vir para o Brasil antes que seu curso se inicie, desde que tal visita não tenha por função, por exemplo, trabalhar. Porque aí a legislação veda o exercício de atividade remunerada no Brasil se você não tiver o visto apropriado. Mas se você quiser vir ao Brasil, passar alguns dias, se aclimatar, conhecer o país, viajar um pouco pelos diferentes lugares do país, você pode. A Ashley também fez outra pergunta. Vamos acompanhar. E caso eu decida mudar da escola para uma universidade ou outra escola de idiomas, é preciso um novo visto de estudante? No caso do visto brasileiro para um estrangeiro vir para cá estudar, o visto é vinculado à entidade chamante. Ou seja, se você mudar de curso ou mudar de escola, é necessário pedir um novo visto. Mas cada país tem a sua regulamentação. Por isso que é importante antes entrar em contato com a representação daquele país aqui no Brasil. Agora é possível ter vários vistos, né? Depende de cada país. Depende. No caso brasileiro, é possível ter ao mesmo tempo diferentes tipos de visto. Um americano, por exemplo, vindo ao Brasil, pode ter um visto de turismo, pode ter um visto de negócios e um visto de estudos. Todos ao mesmo tempo válidos, sem o menor problema. Em outros países, eu sei que isso não é possível. Em outros, é. Por isso que é importante sempre se informar antes da viagem. Conselheiro Paulo, muito obrigada pela participação. Obrigado. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br, pelo twitter, arroba tvnbr, ou pelo whatsapp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada. Obrigada.